Tem dois caras no chão, tem um no meio Um no chão? Não, ele está morto Dois lados, ambos Três estrelas, três estrelas Um outro, não sei, o último... Ah, o último é três estrelas, o segundo, o quarto Ele está indo para cima Eu tenho um mole, ele está no terceiro Ele está no quarto Eu tenho um mole Ele está no stairs Ele está morto Ele está morto Ele está morto Ele está morto Ele sabe que eu estou aqui, eles estão mortos Ele está morto Ele está morto Ele está morto Ele está morto Eu tenho um dois meus flux Espere um minuto Espere um minuto Espere um minuto Eu vou pegar o ultimo A gente vai pegar aqui Eu acho que Ele está indo Não é? Não é? Eu vou pegar aqui Ele está indo Ele está indo para a pálida Ele está indo para a pálida Póra cara Vai, bro Tá com força só GG GG O cara está silencio? Eles estão todos mortos no hill Ok, bike para o meu lado F***, bike para o meu lado Lock um, lock um no hill No orange Ok Aaaaah É É outra for a tinta É outra for a tinta